O que é o Churrasco? E também um churrascão chique de mais da conta, chique e bacanizado com o Luiz da Casa de Carnes Frigo Boi e sempre com novidade, qual será de hoje? Daqui a pouquinho vocês vão saber porque eu também estou curioso por falar em convidados. Eu quero agradecer a presença deles que mais uma vez estão aqui no programa Churrasco e Moda Boa, aceitaram o pedido de vir aqui hoje, cantou as modas para vocês e comeu a carne da melhor qualidade. Com vocês a dupla Lucas e Breno. Boa noite meus amigos. Boa noite Crocodilo, prazer. Você está bom? Bom demais da conta. E Lucão, Lucão, my friend. My friend. My friend. Bom demais. E aí Breno, como é que você está? Nossa, feliz demais por estarmos aqui, você sabe disso aí, a gente tem um carinho muito grande por você, pelo programa em si que a gente acompanha e assiste. Então participar mais uma vez é prazeroso. Bom demais, obrigado, cabocão. E hoje tem dois músicos aqui pra acompanhar vocês, né? E dois tá muito bom, o Davidson lá na Acordeon de Sanfona. Ah lá, Davidson, bom. Chique. E na viola e violão, grande maestro, Bruninho, paparote. Bruninho, paparote, violão, professor. Muito bom esses dois meninos. Já tá com a gente hoje um tempinho que você até já viu eles com a gente. Já, já vi já tocando os dois. Pra vocês agora ao vivo aqui no Churrasco e Moda Boa. Levantei a tampa, voltei ao passar, meu mundo guardado dentro de um barulho. Encontrei o fogo, todo em poeira, meu velho laço, pão de corpo. Vivi no arreio do meu arrasão, levante na mão, no meio da boiá. Abracei meu laço, velho companheiro, bateu a saudade, veio o desespero, sentindo o cheiro da poeira na estrada. Estrada que era vermelha de terra, e o progresso trouxe o asfalto e o brilho. Estrada que hoje chama rodovia, estrada onde um dia meu sonho seguiu. Estrada que antes era boiadeira, estrada de poeira, de sol, chuva e frio. Estrada ainda resta um pequeno pedaço, a poeira do laço que ainda não saiu. Poeira da estrada, só resta saudade, poeira na cidade é a poluição. Não se vê vaqueiros tocando em boiada, trocaram cavalo pelo caminhão. E quando me bate saudade do canto, pego a viola e canto a minha solidão. Não me resta muito aqui na cidade, e quando a tristeza pega de verdade, eu mato a saudade nas festas de pião. Estrada que era vermelha de terra, e o progresso trouxe o asfalto e o brilho. Estrada que hoje chama rodovia, estrada onde um dia meu sonho seguiu. Estrada que antes era boiadeira, estrada de poeira, de sol, chuva e frio. Estrada ainda resta um pequeno pedaço, a poeira do laço que ainda não saiu. Eita, moda! Rapaz, poeira da estrada. O João Paulo e o Henrique foram bem felizes nessa moda, né rapaz? Muito bom. A gente canta hippiano essas modas que contam umas histórias dessas, né cara? Verdade, hein? E o Bruno, você esteve lá em Monte Sandimí nesses dias, né? Esteve na minha terra. Aliás, o pessoal tá tudo ligadinho lá em Monte Sandimí. É mesmo, rapaz? O pessoal tá tudo ligadinho lá. Um abraço pro pessoal da minha terra, Monte Sandimí, todo o pessoal lá. Então, eu estive lá ainda, tava ouvindo você pelo rádio. Mandei um abraço pro seu, pessoal também. Tenho admiração muito grande por vocês aqui. Assiste muito o programa de vocês também. Obrigado a cada um de vocês aí de Monte Sandimí. Bão demais. Terra inclusive do milionário também, né? Isso, o milionário do Marcos. O Marcos, do Marcos Paulo e Marcelo. O Marcos ainda tava batendo um papo, sempre falando da nossa cidade. Fomos vizinhos com o Marcos. Olha, vizinho lá, rapaz. As famílias lá foram vizinhas, né? Porque depois eles vieram embora, mas tudo lá, toda a família do Marcos. Bão também. Milionário. E você, Lucas, você é de que região que você é mesmo? Eu sou de Guaraci. Guaraci, né? Próximo em Barretos, naquela região ali. Isso. E o povo lá também, tudo acompanhando agora. A violada lá de Guaraci, tá chique, né? O grupo violada de Guaraci. Um abraço pra todo mundo aí. O grupo violada, um abraço pra vocês aí, viu? Show de bola. Obrigado aí junto com a gente, acompanhando aí. Isso aí. A dupla Lucas e Breno. Bão demais. Nós vamos ouvir agora a música Carro Velho pra vocês com Lucas e Breno. Vamos lá. Meu carro velho estava E os bois cansados de trabalhar E eu também perdi a força do trabalho Meus cabelos branquearam Eu fiquei e o tempo foi Quanta saudade Daquele tempo que foi Meu velho carro de boi Que eu vivia a caminhar Lesta somente Uma pequena lembrança Se revivo a minha infância Faço tudo pra não chorar Meu carro velho está abandonado E os bois cansados de trabalhar E eu também perdi a força do trabalho Meus cabelos branquearam E eu também perdi a força do trabalho Meus cabelos branquearam E eu também perdi a força do trabalho Meus cabelos branquearam Eu também perdi a força do trabalho Meus cabelos branquearam Eu também perdi a força do trabalho Meus cabelos branquearam Eu também perdi a força do trabalho Meus cabelos branquearam Eu também perdi a força do trabalho Meus cabelos branquearam Eu também perdi a força do trabalho Meus cabelos branquearam Eu também perdi a força do trabalho Meus cabelos branquearam Não sei mais o que faço agora, se fico ou se vou de uma vez Não sei aonde encontrar, um pedaço pra me completar Depois de tudo que passei, não consigo me achar Vou mudar, eu quero mudar meu destino Eu quero outra vez ser um menino, me mandar o meu coração Vou achar, achar o caminho de volta Eu quero abrir as compotas, no rio da minha paixão Alô, garçom, corre o litro! Alô, garçom, corre o litro! Não sei mais o que faço agora, se fico ou se vou de uma vez Não sei aonde encontrar, um pedaço pra me completar Depois de tudo que passei, não consigo me achar Vou mudar, eu quero mudar meu destino Eu quero outra vez ser um menino, me mandar o meu coração Vou achar, achar o caminho de volta Eu quero abrir as compotas, no rio da minha paixão Vou mudar, vou mudar o meu coração Vou mudar, eu quero mudar meu destino Eu quero outra vez ser um menino, me mandar o meu coração Vou achar, achar o caminho de volta Eu quero outra vez ser um menino, me mandar o meu coração Eu quero abrir as compotas, no rio da minha paixão Eu quero abrir as compotas, no rio da minha paixão Eu quero abrir as compotas, no rio da minha paixão Aô, a Lorena gostou, rapaz Gostou, Lorena? Aê, Lorena, gostou, Lorena? Aô, Potê! Vamos cantar outra moda aqui, Escolta de Vagalumes Quem compôs essa moda aqui, rapaz, foi o... Deixa eu pegar aqui a minha... O Luiz Carlos Garcia e o Zezete Música top de Mais da Conta Gravada pelo Rick Renner É, e aproveitando também o ensejo dessa música Mandar um abraço pra família Ferreira Pra família Ricardo que estão nos assistindo Família Ferreira, minha família de Monte Santo Família Ricardo E a família Fernandes também, família da minha esposa Um abraço pra minha esposa Simone Minhas duas filhas, a Maria Eduarda e a Brenda E pra um grande produtor Que é o produtor nosso de quase 20 anos O Lázaro Ricardo, né? O Lázaro Ricardo Lázaro Ricardo, além de ser um grande produtor musical Professor de inglês, né, Lucas? Fez umas versões pra nós Ele é teu professor de inglês, Lucas? É, por isso que nunca é o My Friend Já aprendi a falar uma coisinha já O My Friend? Let's Go Let's Go Essa aí já aprendi, faz tempo já Faz tempo É, bom professor Bom E o Lázaro Ricardo, o Crocodilo Ele, ele, o bom que ele faz as versões das músicas Nós gravamos duas músicas, ele fez versão Fielmente pra o que a música diz mesmo Porque tem muita gente que pega uma música americana Ou qualquer outra língua E muda tudo Ah, é verdade Então ele faz a tradução dela Ele consegue, ele tem uma facilidade de simetria muito grande Que é de trazer pra nossa língua Rapaz Falando fielmente o que a poesia quer dizer Então eu tenho que parabenizar ele, né, Lucas? Muito Um abraço, Lázaro Ricardo Parabéns Bom demais Chique e bacanizado Oferecidas modas Vamos embora então com música pra vocês aqui no Churrasco em Moda Boa Essa moda tem outro nome também lá na roça Revoada de pernilongo Vai lá Voltando pra minha terra eu renasci E os anos que fiquei distante Acho que morri Morri de saudade dos pais, irmãos e companheiros Ao cair da tarde num velho terreiro A gente cantava as mais lindas canções Vi ó, afinada na voz do eco perfeito Longe eu não cantava, doía meu peito Na cidade grande só tive ilusão Mas voltei, mas voltei, eu voltei Eu fui escoltado pelos vagalões Pois era uma linda noite de luar Mas chorei, mas chorei, eu chorei Amor ver meus pais, meus irmãos Vindo ao meu encontro Na felicidade misturar o meu pranto Com o arvalho da noite nesse meu lugar Ganhei dinheiro lá fora Mas foi tudo em vão A natureza é o meu mundo Eu sou o sertão Morrer pelos campos floridos Feito menino Esquecer as mágoas e os desatinhos Que a vida lá fora me compulsionou Ouvi sabia cantando E a churiti A felicidade de um ventre E parece dizer meu amigo voltou Mas voltei, mas voltei Eu voltei E ao passar por ter amado perfume Eu fui escoltado pelos vagalões Pois era uma linda noite de luar Mas chorei, mas chorei Eu chorei Ao ver meus pais, meus irmãos Vindo ao meu encontro A felicidade misturou o meu pranto Com o arvalho da noite Desse meu lugar Oh, potência Oh, potência Oh, Lorena Eita Lorena gosta, rapaz Conta de vagalumes A moda é uma poesia também, né? Nossa, é muito linda, né? Oh, potência Oh, potência Oh, potência Oh, potência Tá louco Oh, antes de nós cantar essa moda aí Vou fazer meu último agradecimento De uma galerinha também Que tá ouvindo a gente lá Que é o nosso amigo Valmir Da Mecânica Nações E o nosso amigo Rossi também Rossi lá de Artur Nogueira Artur Nogueira Rossi, um abraço pra vocês Tem vários amigos Tem muito amigo Se você falar aqui Legal? Progodilo Essa palavra tua Que você sempre faz no final de programa Queria mandar um abraço especial Com meu irmão Osvaldo Que tá passando por um problema de saúde Sério Mas se Deus quiser, meu irmão Você vai sair dessa Vai sim Com certeza É o meu irmão Osvaldo É meu irmão e pai Pra você ter uma ideia Quando eu vim pra Campinas O Crocodilo Criança de tudo praticamente Fui morar com ele Tanto ele como a esposa dele A minha cunhada Isabel E filhos E sempre assim Ele, o Celso Sempre me colocaram dentro de casa Como um filho Que eles são mais velhos, né? E o meu irmão Osvaldo Então, meu irmão Um abraço pra você Se Deus quiser Como o Crocodilo falou A guerra tá vencida, né Crocodilo? Com certeza Osvaldo Olha aqui pra mim, Cabocão Fala uma coisa pra você Jesus Ele morreu na cruz Pra levar Todas as enfermidades Do nosso corpo Então você não tem que carregar Isso que tá aí com você Basta você confiar em Deus Acreditar E saber que ele pode tirar Qualquer coisa de você Um câncer em estado terminal Qualquer coisa Pense naquilo que é de pior Confie em Deus Ele tira isso de você Então eu Pela minha fé Você tá curado, Cabocão Em nome de Jesus Tá certo? Só acreditar que você tá curado Meus amigos As redes sociais de vocês Aparecer na tela Mas pode falar Fique à vontade Telefone de contratação De Lucas e Breno Tem o 19-8-3-9-8-3-4-8-7-6-9-8 O outro Marangoni Olha lá na tela ali Do Marangoni Isso, tá lá já Do escritório Lá com o Marangoni também 19-9-8-3-9-8-7-6-1-1 Isso, tá tudo lá no Instagram As redes sociais Lucas e Breno Oficial No Instagram Facebook Lucas e Breno Youtube Lucas e Breno Oficial Perfeito, perfeito Chique Chique no último Bom demais Chique bacanizado Chique bacanizado Tava voltando de viagem Esses dias pra trás E eu sou muito fã Do João Mineiro e Marciano E também o João Mineiro e Mariano Logo gravou O João Moreno e Mariano Você apresentando eles lá no Eu falei Nossa, o crocodilo ainda era Mais alto ainda Parece que ele abaixou agora No DVD, né Do João Mineiro e Mariano Lá em Andradas, né Que foi gravado em Andradas Na Casa do Vinho de Andradas Isso, e você apresentou Fantástico aquele DVD Foi acho que em 2006 Se não me engano Acho que fez uns oito anos atrás Mas eu estava vendo você apresentando Eu ia até ligar pra te encher o saco Falar Cara, não sei se você conseguiu Eu falei Inclusive eu falei esses dias Com o João Moreno Que é o filho do Mariano Sim E comentei com ele Eu falei Ô João, eu apresentei o seu pai Junto com o João Mineiro Quando eles cantavam junto Tem um DVD aí Que eu apresentei O João Moreno falou Sabia que você não me era estranho Te conheci de algum lugar Sabia que você não me era estranho Rapaz Em breve o João Moreno Falou que vai estar aqui no programa também Que bom Que bom Que bom Vamos cantar a música de vocês Que inclusive está tocando a TRFM É isso aí Composta pelo Claudio Pasqualini Perfeito Para encerrar o programa Um sonho de mulher Um sonho de mulher Obrigado a todos vocês radialistas Todos que tocam a gente Que Deus abençoe cada um de vocês Um sonho de mulher Valeu gente O programa Churrasco e Moda Boa Fica por aqui Para você Um ótimo Uma ótima semana Uma quarta-feira abençoada E no sábado A uma da tarde Estamos aí na TRFM Para você Da uma às quatro 96,5 Para Campinas Região Metropolitana E sul de Minas Gerais E na internet TRFM965.com.br Fiquem com Deus todos vocês Com vocês Lucas e Breno Obrigado a toda minha equipe A todos nossos patrocinadores E o pessoal da Casa de Carnes Fica o boi Andam dizendo Que eu estou apaixonado E que até deixei de lado Os meus amigos Essa mulher merece mais Do que eu faço Faz de tudo Pra ficar junto comigo Ela já sabe Que da música eu venho Trago comigo Um violão Que é meu ideal Por isso eu peço A vocês meus companheiros Não me critique Não me critique Em tempo cancioneiro Hoje meu tempo Cem por cento é pra ela Nunca esqueci os meus amigos E jamais vou esquecer Só por ela Que às vezes Me desligo de vocês Ela hoje é um sonho Linda vinda eu sempre quis Quando acordo Estou com ela E com ela Eu sou feliz Andam dizendo Que eu estou apaixonado E que até Deixei de lado Os meus amigos Essa mulher merece Hoje meu tempo E hoje meu tempo Cem por cento é pra ela Nunca esqueci os meus amigos E jamais vou esquecer Só por ela Que às vezes Me desligo de vocês Ela hoje é um sonho Que na vida eu sempre quis Quando acordo Estou com ela E com ela Tchau, tchau.